Abertura 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 SWed Ajuda pra mim Ajuda pra mim Ajuda pra mim O que é isso? 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 A gente se dá bem, não desejamos não A parte de mim é A gente vai à luta e com essa dor Com certeza, o último chão Foi a mão, a gente vai à luta Pois vem, gente Quero ver a minha vontade Na verdade eu sou assim Descobri todos os seus marins A verdade eu quero te ouvir A gente vai à luta e com essa dor Na verdade eu sou assim Descobri todos os seus marins A verdade eu quero te ouvir A gente vai à luta e com essa dor Com certeza, o último chão A gente vai à luta e com essa dor A gente vai à luta e com essa dor E aí Agora é só mais pra mim as cofrasas que são milhares de hoje. Pra poder te roubar, que eu sou Depois de arrependo esse marco É um rio, a toquei agora que é a hora Se eu não me engano, não me engano É um rio, eu não me engano É um rio, eu não me engano A chora da paz é que tudo o que eu faço A chora do mar não vai viver Mas eu só tô brincando com você Hoje é quando eu sou quase um anjo Entre nós e mais, já me encontrei Não se engano, não me engano É um rio, eu não me engano É um rio, eu não me engano Quando eu sou um anjo, te deixo quente Nem me acusar na casa, você se perder E quem foi que disse que eu estava apaixonada Por você, eu só quero saber E quem foi que disse que eu estava apaixonada Na sua mente Mas quem está comigo na geração Com muita gente, eu não posso chegar lá E eu digo Eu não posso conquistar tudo o que eu quero Vou enganar o seu prático ou não Com o gelo de menina Para como uma perfeita Para poder descomandar Eu não posso conquistar tudo o que eu quero E eu não posso ganhar Faço o que eu quero Faço o que eu quero E agora se eu quero E eu não vou fazer no meu tempo Faço o que eu quero Vou enganar o meu tempo Vou enganar o seu prático ou não Vou enganar o seu prático ou não Com o gelo de menina E eu não posso achar o seu prático ou não Com o gelo de menina Não me encaixa bem Nesse mundo pra viver Quem quer que ir pra ir Por aqui, eu lhe sinto Te vejo quente Vem de uma pousada Mas não fosse se perder E nem pra que disse Que eu estava apaixonada Sou você Eu só quero saber Não me deixo nada Lá pra uma mente Faz o que quiser Com o que não é a nossa nação Homem da cantidão Mas chegam a hora de curar Eu não sei o que é de mal Toda a sua descida Te vejo quente Vem de uma pousada Sem ver que irá Quem sabe que disse Que eu estava apaixonada Sou você Eu só quero saber Não me deixo nada Eu não sei o que é de mal Não me deixo nada Eu não sei o que é de mal A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite! Sem nada que eu sei Eu já dormi na mão, já matou a mão E a vida, desculpa no meu colchão E a vida está soltou E a vida, desculpa, é a sensação E a vida, desculpa, é você que eu me pego A vida, desculpa, é o meu amor, a vida, a vida Se é você, eu brinco, é o seu Se é meu amor, eu acredito, eu tô na mão E a vida, desculpa, é o meu amor, a vida, desculpa, é o meu amor Ah, acredito, é o meu amor Eu quero ser a sua vida, me pego A vida, desculpa, é a vida, desculpa, é a vida E a vida, desculpa, é o meu amor, tem o que eu quero E a vida, desculpa, é o meu amor, né? . . . . . . Ainda faz o desenho É, e eu me encerrei Pra que não se acolher? Olha, o que é mais alto agora, só não me encerrou Só que já vai se napecar, que a gente está comprando É a mãe bonita, a joia perfeita É pra eu cuidar, é pra eu amar Quanta cristalina, ficou na inocência Oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Pode ficar mais alto Eu lembro que de mim caminhar Já tem brilho no olhar Vejo outras cações o seu O teu olhar lindo como o meu O meu universo tem mais feliz No meio sem você vai ter de mim Vejo uma agir de mim É o tempo que eu vou imaginar O que fazer de uma te encontrar E se eu fizer o que vai acontecer Será que é a vontade de entender No meio sem o fora eu vou tentar Eu vou fazer você tentar Por isso eu queria te dizer O que vai acontecer 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 Revolto só do tempo que demora Abre o meu sustento e demora Se não me engano, se eu não tava sinto Vou gostar, tenho a deusa com teu pão Não vou precisar de amor Abre o meu sustento e a glória Abre o meu sustento e desvobrar Aiscura o sol sem que eu não sei chorar Fiquei em casa só do teu marido abra Revolto só do tempo e demora Parar com os braços de frio, me demora Eu quero dar os meus sentidos Vou achar que eu penso por poder Pelo exército, eu quero te chamar por Parar com os braços de frio, me demora Me demora Chega o nosso braço de frio, me demora Chega o nosso braço de frio, me demora Chega o nosso braço de frio, me demora O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Seu tempo tá passando o final 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 Viva a minha carreira, vem me vencer Eu não tenho que chamar de uma vida de amor Eu não tenho que chamar de uma vida de amor Eu não tenho que chamar de uma vida de amor Eu não tenho que chamar de uma vida de amor Eu não tenho que chamar de uma vida de amor Eu não tenho que chamar de uma vida de amor Eu não tenho que chamar de uma vida de amor Eu não tenho que chamar de uma vida de amor Eu não tenho que chamar de uma vida de amor Eu não tenho que chamar de uma vida de amor Eu não tenho que chamar de uma vida de amor Eu não tenho que chamar de uma vida de amor Eu não tenho que chamar de uma vida de amor Eu não tenho que chamar de uma vida de amor Mais alta, mais alta, mais alta Mais alta, mais alta Mais alta, mais alta, mais alta 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 Mais alta Mais alta Você tem que ser um pouquinho, ó Só me perdi a ser assim por mim Não faz o que é por mim Ter que ver você assim Ser que humilha Fale só no seu lugar Pela certeza do amor E a paz Você tem que ser um pouquinho Você tem que ser um pouquinho Não faz o que é por mim Vamos lá, vamos lá 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 e o nosso país, visitar o meu papinho, eles vão me fazer essa ideia, se eu vou mudar, vou ajudar a ficar rita para ajudar a ficar rita, para ajudar a ficar rita, assim, assim, vai dar o cinco no lado, vai dar o cinco, vai desabrir o meu, vai começar a andar, e eles vão me ajudar a ficar rita, e vai ter as mãos que é dois olhos, acha que vem? você vai o pão ge Bernardo, é muito legal. Vamos mandar esse uma vez! Não tá chegando, não tá querendo, se querem ou até só ficar rita, com aquilo que eu não quero, E hoje eu tô querendo Pode chegar e não parar Só que eu não quero Hoje eu quero ser pra lá Mas não vem, se eu for ver Se for ver, se for ver, tá bem Pode chegar e não parar Eu não quero ficar, eu não quero ficar Eu não quero ficar, eu não quero ficar Eu não quero ficar, eu não quero ficar Vai, não, vai, 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 não A gente não mostra para o que veio A gente não mostra para o que veio E no final a gente chega e pega a fome Uma tinta que chega e não para A gente não mostra para o que veio A gente não mostra para o que veio E no final a gente chega e pega a fome Pode chegar e não para Mas não é tarde, se eu for ver A gente não mostra para o que veio Quando eu peço a qualquer hora Eu não quero ficar, eu não quero ficar Pode chegar e não para Pode chegar e não para Leopoldo, 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 leopoldo. Não amar, não amar. Tanto de hoje é para o que vem. Tanto de hoje é para o que vem. Que o final de enxergar é novo, pode chegar e não para. Mas a gente vai gostar de falar o que veio Mas a gente vai gostar de falar o que veio Eu não sei, mas a gente sei que eu não vou E a gente sei que não vai Eu não sei, mas a gente vai gostar de falar o que veio Eu não sei, mas a gente vai gostar de falar o que veio Eu não sei, mas a gente vai gostar de falar Eu não sei, mas a gente vai gostar de falar Eu não sei, mas a gente vai gostar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu adoro Eu adoro Querido, eu adoro Evangelho, a vida Eu adoro Evangelho, a vida A vida Essa é a minha filha. Vamos a pegar a água do bairro Vamos a fazer o nosso cabelo Aqui, a esposa amarela, tá lindo? Eu fono, eu vou pegar as mãos Eu vou pegar as mãos Eu vou pegar as mãos Se tiver que fazer o que fazer, vai me dar ai E me dizer, vai Eu vou pegar as mãos 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 Pela noite, pela noite, salve Descensando, descensando, descensando Respeitando a minha sorte, vem do fogo Fica de pé no colapso Mas bate de oito, mas bate de oito O monte das maravilhas Eu sou trabalhando, cada vez das meninas Venho só ter poder, eu vou chamar Carol Venha, venha Carol Dançando, eu estou baixo Vem cá no chão, vai Senta, 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 senta Senta, senta Eu vou chamar a Natalia Que é o meu talento Cuidando a dina Que é minha velha cultura Canta, vai Olha aqui, gente, olha aqui Eu vou chamar a rique não diz a você Vem, vem e dá um tiro de G3 Aponta, pega e vai Chocada Eu vou chamar a manhã Você não dá um وہ Eu vou chamar a manhã A gente ama porque ela me torrela Pela descenda, pela daqueta Pra grande parte A minha vez em que eu entro, a gente não vai rolar Agora é tarde pra você querer me enganar É bom te ouvir mais um conteúdo Eu admito que a gente pensa em ver você Mas vem se deixar perder Vou poder na panca roteiro Satisfação, meu prazer De colocar em deixar você ver Agora eu vou bem ficar bem me amar Vou pra você Eu quero ficar Eu peço e beijo, não seja um lugar Pode sonhar Sou uma menina lá Quando eu vou me ligar Eu vou pra você Eu vou pra você Eu vou pra você Eu peço e beijo, não seja um lugar Pode sonhar Sou uma menina lá Eu vou pra você 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 Eu não vou ser querida Eu não vou te dar mais a qualquer hora Eu bato o rito pra se dançar e você vai pra mim Oh, 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 oh Agora vou me ligar, eu vou colocar o cedo Minha tigência do cedo, não vou me dar Pode sonhar, só não pode me ligar Agora vou me ligar, eu vou colocar o cedo Minha tigência do cedo, não vou me dar Pode sonhar, só não pode me ligar Minha tigência do cedo, não vou me ligar Minha tigência do cedo, não vou me ligar Minha tigência do cedo, não vou me ligar Então, agora vou me ligar Ela tem namorado, ela tem namorado Ela tem namorado Ela faz o lento na tua cara Aqui Obrigada a todo mundo Que hoje sempre está vindo aqui Que o mundo vai sair muito bem, tem chão Agora quem sabe quando eu comi Quem sabe mexer a boca assim Pra já sobrar o pé do choro E fazer uma namorada É a minha tigência do cedo Preparo Agora é a hora Todas todas as coisas A gente vai sair em retorno Com as fortesas Só que eu me lembro As coisas e pessoas Que vão me ligar Quando toca De lugar a desavontar Sai por onde tem Eu nadaria Todas todas elas Que vão me ligar Não devia Euokrat Quero Eu Sendo 试 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?